Minha amiga Jane queria me provar que os fantasmas definitivamente não existem. Então um dia ela me convidou para o seu celeiro, onde ela tinha um homem sem teto amarrado. Eu tentei dizer-lhe como tudo isso era louco, mas ela queria provar que não havia fantasma. A intenção de Jane era de matar o desabrigado e nós observarmos o corpo do homem desabrigado apodrecer. Nada de espíritos ou fantasmas saindo do corpo do sem teto. Eu assisti Jane matar o homem desabrigado, amarrado, e ele surpreendentemente não gritou tanto. Éramos só nós duas que estávamos no celeiro com o desabrigado agora morto. Jane era uma excelente cirurgiã, bem sucedida, então ela sabia como lidar com os corpos. E eu era a única testemunha no celeiro. E eu observo Jane ao mesmo tempo que fica impressionada com a habilidade dela de matar com sucesso e limpar o homem sem teto, sem o menor esforço. Era só nós duas no celeiro. Então nós três assistimos o corpo e o cheiro do corpo do desabrigado a cada vez que eu voltei. Nós três observamos como nenhuma alma ou espírito fantasma saiu do corpo do sem teto. Nós três apenas assistíamos o desmoronamento do corpo do desabrigado. Nós três apenas assistimos o corpo do desabrigado. E aí Tchau, tchau.